Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, se ainda não for nosso inscrito. Bom, Nossa Senhora de Lourdes, uma das mais conhecidas aparições marianas da Igreja Católica, associada à cidade de Lourdes, no sudoeste da França, onde a Virgem Maria teria aparecido várias vezes a uma jovem camponesa chamada Bernadette Soubiros, em 1858. Foi canonizada, pessoal, como santa pela Igreja Católica em 1933. Bom, em religiões de matriz africanas, Nossa Senhora de Lourdes é associada ao chum. Primeiro, a água e pureza. Nossa Senhora de Lourdes, fortemente, associada à água devido às aparições na Gruta de Massabieri e à fonte de água, que torna o símbolo de cura e pureza. Da mesma forma, o chum, que é a de metade das águas doces, também associada à pureza e fertilidade. O segundo, ligado à cura e proteção. Tanto Nossa Senhora de Lourdes quanto o chum, vistas como figuras de cura e proteção. Os milagres de cura atribuídos à água de Lourdes têm um paralelo com a capacidade de o chum de trazer saúde e bem-estar. O terceiro, pessoal, é feminilidade e beleza. Nossa Senhora de Lourdes, representada como uma jovem bela e pura, que reflete a essência de Oxum, conhecida por sua beleza e graça. Nossa Senhora de Lourdes está especialmente, pessoal, pelos necessitados doentes, invocada em orações de cura e conforto. Pessoas que estão enfrentando dificuldades, aflitos em busca de consolo e esperança. Sendo assim, no vídeo de hoje, compartilho com vocês uma poderosa prece para a cura e proteção para aqueles que estão em busca de conforto e esperança, precisando também de uma resposta que diz assim. Ó amável Virgem de Lourdes, Mãe de Misericórdia, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, que no Santuário de Lourdes nos atrai a todos. Nós nos prostamos diante de Ti, implorando o Teu amor maternal. Confiamos a Ti nossas necessidades, nossos sofrimentos, nossas dores e, especialmente, façam aí, pessoal, todos os seus pedidos com toda a sua fé. Ó Mãe compassiva, concede-me a graça de ser fiel ao Teu Filho Jesus, em todos os momentos de minha vida. Ensina-me a amar como Ele amou, a servir como Ele serviu e a aceitar a vontade de Deus com serenidade e confiança. Nossa Senhora de Lourdes, que a Tua presença luminosa ilumine a minha vida. Afastando as trevas, da dúvida, do medo, da desesperança, que Teu olhar compassivo me conforte nos momentos de dor e sofrimento. Pelos merecimentos infinitos do Teu Filho Jesus e pela Tua intercessão poderosa, peço-te humildemente que escute minhas súplicas e me concedes a graça que tanto necessito. A partir deste momento, vocês façam novamente todos os seus pedidos com toda a sua fé. Assim, você estará também reforçando, tá ok? Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Para quem é de amém, salve Mãe Oxum. Para quem é de Oxum. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo seguido de uma poderosa prece para esta santa tão poderosa, que foi a Nossa Senhora de Lourdes, que tem também associação em comum com o Chum. Se você gostou deste vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like, seu comentário, ative aí as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo nos nossos próximos vídeos. Evoluam, sejam felizes. Beijos, axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.